Noc, noc, tem alguém em casa? Quem é essa criatura? Vamos dar um oi pra ela. Oi, querida. Tudo bom? Oiê! Eu sou a Cora Zareta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos ao The Sims Mobile. Gente, esse The Sims foi lançado pra celular faz uns dois dias atrás, eu acho, no máximo. E ele promete ser mais ou menos como um free play, só que dá pra jogar online. É tipo, é mais The Sims mesmo, sabe? Do que um jogo de celular. Dá pra jogar com os amigos, gente. Isso é uma revolução The Sims, eu sempre quis isso no The Sims. Eu ainda não joguei esse The Sims, por isso que eu tô muito empolgada pra jogar junto com vocês. Eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que vai funcionar. Mas então, partiu jogar. E eu não sei porquê, mas o meu The Sims, ele tá em inglês. Porque eu já vi algumas pessoas jogando em português, então eu sei que tem versão em português, mas eu não consegui mudar. Mas, enfim, eu traduzi pra vocês. Então aqui tá a minha sim, olha ali, eu tenho até um tanquinho aqui. E daí, tem que ficar randomizando essa palavra, gente, não sei. Até achar um sim que você goste, olha. E dá o sim e dá o nome ali também. Vou pegar essa daqui. Safe Lake. Vamos botar o nome de Chloe Lake. Esse vai ser o nome dela. Acabei de decidir aqui. Aí a gente vem aqui, clica em customizar e vamos começar a customizar o meu sim. Então vamos mudar o quê? A cabeça primeiro. Ah, ela muda bastante. Eu gostei mais do primeiro. Eu achei que ficou bonito. Aqui, Change Hair, que é mudar o cabelo. Então tem algumas opçõezinhas de cabelo aqui. Tem esse com franjinha. Gente, isso que bocão. Aqui muda a cor do cabelo. Ela ficou bonita, ruiva. Olha, esse aqui gostei, hein? Eu gostei desse. Vou deixar esse aqui. Daí a gente pode mudar a sobrancelha. Mais cabeluda, mais feitinha. Ou essas aqui embaixo. Ai, meu Deus. Começou a indecisão. Eu acho que eu vou deixar a mais cabeludinha. Essa aqui gostei. Tá? Dá pra botar maquiagem. Eu gostei dela de gatinho. O que eu fiz? Como é que volta pra lá? Eu acho que ela fica bonita de gatinho assim, hein? Daí a gente pode mudar o nariz. Ele é um nariz mais empinadinho. Ah, tá. Pera, eu vou escolher o modelo que eu quero. Eu gostei do empin... Não, esse aqui talvez. Daí eu vim aqui e daí eu vou começar a modificar a altura. Ah, entendi o esquema, gente. Acho que assim tá bonito. Ficou bem delicadinho. Gostei desse bocão, hein? E não ganho falar que ela botou o Botox, tá? Porque tá bonito assim. Vamos ver as bochechas. É, não fez muita diferença. Vamos deixar essa daqui mesmo. Vamos ver o queixinho. Ele faz mais sombra. Ele não muda muito o formato. Esse queixinho de bunda. Ou esse? Esse aqui tá bom. A orelha, gente. Dá até pra personalizar a orelha. Orelhão, meu Deus. Fazer umas orelhinhas. Uma orelhinha, né, gente? Não precisa ter orelha grande. Tá. Eu tô perplexa com esse aqui. E aqui? Que questão queima. Não, senhora. Eu queria botar ela com mais quadril. Vamos ver se eu consigo modificar. Aqui eu consigo botar mais cintura nela. Como é que é o nome da mulher que eu já esqueci? Chloe. É a Chloe. Ela tem cara de Chloe? Não sei se ela tem cara de Chloe. Músculos. Meu Deus. Dá pra fazer barricona. Dá pra fazer fitness. Gente, essa imagem aqui parece que tá grávida, minha nossa senhora. Quem tem barriga assim? Só se tiver a lombriga. Esse fitness aqui tá bom. O que que é isso aqui? Ah, é a cor da pele dela? Gente, adorei azul. Mas não vou botar a coitada azul verde. Vou botar ela com esse tom de pele aqui. Tá. Agora a gente tem que ver o estilo dela. E essa parte que eu demoro 25 anos. Então eu vou tentar ser rápida. Vai ter que ser essa roupa horrível. Vai ser um cropped preto, então, pelo menos. Nossa, assim, uma bota. Ficou meio piriguete conservadora. Vai ter que ser isso mesmo. Aí maquiagem, um blush. A gente pode botar um... Eu gosto de blush mais dourado. Pode ter esse aqui. Batom. Vamos ver. Preto. Nossa, esse preto aqui é super preto, meu Deus do céu. Só que não, né? Tá, vou botar esse daqui que eu acho que ficou bonito nela, hein? Vai ser isso aí. Não tem muita opção, mas vai ser esse daí. Óculos. Bem intelectual. Vai, botei esse óculos aqui. Acho que ficou bonitinho. Daqui que a gente tem que escolher os traços dela. Então, só esses daqui de baixo que tem que desbloquear, ó. Ela vai ser flirty, que é paqueradora. Atlética já tá. E ela vai ser musical. Esses são os nossos traços. Chloe Lake já está prontinha. Vamos dar um next aqui. Ok, a gente acabou não tendo como escolher a casa. Essa é a casa da Chloe. Gente, que loucura. E quem é essa pessoa aqui? Quem é você? Vicky, que não pode conversar agora. Tá mandando ovinho aqui na mesa. Read, welcome letter. Pra ler uma carta de boas-vindas. Querida, Chloe. Estão, tão feliz que nós te achamos. Você é a última da família Lake. Ah! Eu deixei a casa pra você continuar o legado da família Lake. Da sua tia, long lost, que é tipo, de muito tempo, Patricia Lake. Então, a gente herdou essa casa. Compreendi agora, viu? Knock, knock. Tem alguém em casa? Quem é essa criatura? Você é a Chloe. Meu nome é a Bela. Minha avó era a melhor amiga da sua tia. Bem-vinda à vizinhança. Cadê? Ela tá ali. Vamos dar um oi pra ela. Oi, querida. Tudo bom? Ah, daí quando eu converso, eu ganho pontos na habilidade. É isso mesmo? Acho que é isso. Agora que eu reparei, ela tá vestida bem parecida com a gente. Olha ali. Tipo, a bota e a calça mesmo. Só manda blusa de friguete. Foi tão legal conhecer você. Vamos se conhecer melhor um pouquinho mais. Gente, olha que bonito. Esse lugar onde a gente mora, numa ilha. Será que todo mundo vai se mudar pro mesmo lugar? Eu tenho a impressão que sim, viu? Vamos sentar no sofazinho, né? Vamos ficar ali, aproveitar um pouquinho. Eu posso apressar a interação também, apertando nesse rush aqui. Só que daí eu tenho que pagar um dinheirinho. E ali em cima diz que eu tenho 50 dinheirinhos e 100 simoleons. A gente tá tentando virar amiga dela, entendeu? Isso que eu tô percebendo. Eu só não entendi ainda como é que a gente joga com amigos de verdade. Eu acho que isso que eu tô jogando é tipo um treinamento. Agora, como a gente virou amigas, tão rápido assim, virei amiga da Bela. A gente tem que coletar aqui os benefícios, né? Ser social me dá fome. Se eu tivesse uma geladeira, eu poderia pegar um snack. Vamos lá comprar uma geladeira então. 20 simoleons. Achei cara essa geladeira, hein? Aqui. Aí. Tá, agora vamos lá. Vamos lá. Reaviar snack. Comer um snack gostosinho. Por quê, né? Chloe está com fome. Deixa eu ver o que ela tá comendo. Uma maçã. Que delícia. Subimos de level. Estamos no level 2. Tá, e tá falando que agora a Chloe precisa arranjar um emprego. Então vamos dar uma olhadinha e vamos arranjar um emprego pra Chloe. O café tá contratando. Vamos lá, vamos lá. Aí eu vou ser barista. Nossa senhora, muitos balões. Então eu estou indo trabalhar. Troquei de roupinha ali, ó. Vamos fazer um café. Olha que bonitinha, gente. Eu trabalhando, fazendo cafezinho. Coisa mais amada. Vamos dar café pro cliente. A gente dá um café. A gente bate um papinho também. A gente faz tudo. Vamos coletar aqui as recompensas. Limpar a mesa. Limpane, limpane, limpane a mesa. Meu Deus, tem que fazer muita coisa antes de acabar aquele tempo que tá ali embaixo, ó. 4 minutos e 50 segundos. Fazer muita coisa. Vamos conversar com a colega de trabalho, né? Porque eu não tenho quase ninguém na fila ali querendo um café, né? Agora que eu vou fazer café, eles foram embora. Ok, acho que já completamos, hein? Vamos pegar dinheirinho. Vamos pra casa agora que já acabou tudo. E Chloe precisa fazer alguma coisa divertida. Então a gente tem que comprar um som pra ela. Aí, vamos botar aí no canto. E vamos dançar pra aumentar, né? A diversão. Mudou a roupa e agora tá ali, ó. Só nas dancinhas. E as dancinhas são bem parecidas com o The Sims 4 de computador mesmo, hein, gente? Tá dancinha meio desengonçada. Agora ela tá com energia baixa e tem que comprar uma cama. 105 simoleons! Que assalto! Tô indignada. Vai dormir, minha filha. Aquela soneca me encheu de energia e me deu ideias. Eu tenho alguns desejos que eu gostaria de cumprir. Que desejo? Ah, tá aqui, ó. Que ela quer conhecer alguém novo, tá? Vamos ver. Tem uma galera aqui na frente. Vamos fazer uma introdução amigável. Conhecemos o Davies. Ela completou ali e ela ganhou mais umas coisinhas. O que mais que a gente tem que fazer? Meu Deus. Ganhamos muitas coisinhas? O que essa pessoa tá falando aqui, meu Deus? Essas pessoas ficam, tipo assim, aleatoriamente, paradas na frente da minha casa. E olha a sombra dessa pessoa, que soma mais bizarra. O que ela tá querendo? Comprar uma decoração. Vamos comprar uma decoração, então. Isso aqui é decoração? Deve ser, né? Posso mudar a cor também. Nossa, tem cor linda, hein, gente? Tá ali. Agora ela já ficou feliz, já completou outra coisa. O que ela tá querendo? Que é ir trabalhar no café. Então vamos lá pro café. Vamos trabalhar, então, né? Meu Deus. Olha o tanto de coisa que tem que fazer. Ganhamos uma promoção. Meu Deus. No primeiro dia de trabalho. Isso que é uma trabalhadora exemplar. Vou falar pra vocês, hein? Uhul. Completamos o nosso evento. Muito, muita grana, 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 grana. É isso que a gente quer. Muita grana. Eu estou me sentindo bem sucedida, mas eu acho que nós deveríamos ter uma meta maior pra minha vida. Também acho, Chloe. Hum... Ah, agora a gente escolhe a aspiração, hein? Looking for love. Procurando por amor. Acho que a gente pode procurar por amor, hein? Ok, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Não sei se vou continuar esse jogo. Eu geralmente não gosto muito desse jogo que tem que ficar coletando recompensas, essas coisas. Não é muito pra mim porque eu não tenho paciência pra ficar esperando, entendeu? E por favor, me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que eu continue jogando pra ver um pouquinho mais do jogo, beleza? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like ou compartilhar o fofo também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!